Dar uma dica para vocês hoje, se vale a pena mesmo vender pelo Mercado Livre ou ainda é pura ilusão. Vamos ver! É isso aí pessoal, vou apresentar para vocês hoje uma das contas que eu tenho no Mercado Livre. Eu tenho duas contas na verdade e essa daí é um pouco mais antiga. Essa conta, até nesses últimos dias, nos dois últimos meses, ela não está vendendo muito não, porque eu estou com alguns produtos parados na alfândega, final de ano é complicado, tá? Vou também falar com vocês outras vezes também, outras oportunidades de quando a sua conta está um pouco parada por falta de produto, do fornecedor, outros itens que a gente pode estar vendendo para poder estar agregando, tá certo? Essa conta que eu vou apresentar para vocês, eu comecei ela, acredito que em setembro de 2017. Então ela já está me dando uma renda extra bastante significativa. Não é muito dinheiro não, mas acredito que para muitas pessoas seria um bom complemento, tá? Principalmente aquelas pessoas que pagam aluguel, pagam escola, tem criança. É muito interessante você ter uma segunda fonte de renda, tá certo? Para quem já tem conta no Mercado Livre, basta clicar lá no Google e lá no Google você digitar o Mercado Pago. Lá pelo Mercado Pago que você consegue ter acesso a todo o seu relatório e desempenho da conta do Mercado Livre, tá? Quanto que você já recebeu, quanto que vai receber. Então digita lá no Mercado Pago, você vai entrar na página do Mercado Pago, pelo Mercado Livre. E aí a parte esquerda, você vai ter o relatório. Relatório vai te dar todas as estatísticas de que você já vendeu. No lado direito você clica em Estatística e ali vai aparecer um período pré-determinado. A gente vai jogar aqui um ano. Vocês podem ver ali, tem as opções, selecionar período. E aí eu vou colocar, dessa data que já está aí, eu só vou mudar só o lá em cima, o de 19 para o 18. E aí vai aparecer quanto que eu já vendi nesse período de um ano, tá certo? Vamos esperar aí, apareceu. Esse valor aí foi R$ 52.000,69. É um valor que eu vendi durante o período de um ano em uma conta. Lembrando que eu tenho duas contas e essa conta está um pouco paradinha por esse motivo. Porque eu estou sem material. Mas assim que chegar também ela volta a bombar. Graças a Deus é muito rápido para voltar a vender num valor, num patamar legal, tá certo? Então gente, vamos pegar esse valor aí. R$ 52.000,69 já é descontado que o Mercado Livre pegou para ele. Então esse valor é meu, já está na minha conta. Não entra os descontos dele não, tá certo? Vamos brincar com os números aí. R$ 52.000,69. Isso aí, a média que eu tenho é 60% de lucro, tá? Então vamos tirar 40% aí. Vai sobrar 60% que é o meu lucro. Esse lucro aí, R$ 31.241 que eu recebi dessa conta, tá certo? Se a gente dividir esse valor por 12, essa conta me deu de lucro líquido por mês R$ 2.603. Então gente, é assim, é uma boa fonte de renda. Tem gente que fala que não compensa, eu acho que compensa. A outra conta vende mais ou menos igual essa. Se for colocar dois aí, já vai mais ou menos R$ 5.000. Então me ajuda bastante. Eu ainda tenho o complemento da loja física. Vendo no LX também, entregue no LX, ainda tenho o meu emprego formal, que eu trabalho, sou empregado também. Então a gente tem que procurar sempre ter outras fontes de renda para conseguir nunca ficar na mão de um empregador, ou de um cliente, ou de um fornecedor, porque as coisas acontecem. Infelizmente o mundo é muito instável e a gente não pode ficar na mão de qualquer um. Espero que com esse vídeo aí vocês possam ser incentivados. Vocês estão vendo aí, real, está gravado, não tem nada, não tem edição, viu? Passa a passo, até porque eu não entendo de edição. Eu não consigo fazer nada que fosse assim, fantasioso. Está aí a minha conta, os meus ganhos, depois eu faço um vídeo do outro rendimento, tá bom? Da outra conta que eu tenho. Eu pretendo agora fazer uma série de vídeos ensinando vocês a fazerem importações. Começar aos pouquinhos, entendeu? Com coisa de R$ 100, R$ 200, para começar a movimentar no LX, para depois você conseguir um capital sem investimento alto, começar a vender no mercado livre. E aí sim você pegar o fio da meada, engrenagem, tá? Porque a roda precisa de um impulso principal. Depois que ela começa a rodar, fica fácil. Para vocês terem ideia, eu gasto de 10 a 15 minutos do meu dia com isso aí, com o mercado livre. 10 a 15 por dia. Eu só tenho que entrar lá, atualizar o estoque e mandar as etiquetas para a gráfica, para a pessoa que trabalha na minha loja poder enviar para o correio. Então é muito tranquilo. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!